Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Bem-vindos a um vídeo de perguntas e respostas de crise e conta! Sim, Ponda Mendes, sim! Quanto tempo que a gente não faz esse negócio de responder a dúvida do povo? Tudo bom? Tá gaguejando? Eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram, nos nossos stories. Caso você não siga a gente no Instagram, é arroba coxinha nerd, segue lá, que é muito legal, tem várias curiosidades, várias notícias, vários conteúdos exclusivíssimos, além de você acompanhar nosso dia a dia lá pelos stories, então corre lá para poder acompanhar tudo. E se você é fofoqueiro e quer saber mais da gente, nós temos Instagrams pessoais, Crisiqueira. Sim, tá lá no nosso Instagram do coxinha nerd, tá na bio os dois, é só clicar, é a Crisiqueira e o Ponda Mendes. Exatamente! Bom, vamos começar respondendo então, não esqueça de deixar o seu like e se por acaso você curte vídeos assim que a gente responde as suas perguntas, deixe perguntas aqui nos comentários porque vai que a gente grava um segundo rolê desse com as perguntas daqui do YouTube. Deixa aí que a gente quer saber se você quer saber mais alguma coisa. Vamos lá! Não é não? É sim! Vamos começar então. Drica Gregatti perguntou, alguma previsão para o Diário da Reforma? Olha, mas a pessoa quer me cobrar fazer obra! Já começa assim. Então, uma parada que eu acho legal todo mundo saber é que, diferente de muitos criadores de conteúdo, da maioria, na real, a gente tem zero parcerias para fazer essa reforma. Na real, a única parceria que a gente teve foi da Mayara, que é a nossa arquiteta. Sim! Ela mandou para a gente um projeto, ela entrou em contato com a gente querendo fazer o projeto e foi muito legal, tipo, ela fez uma parte, ela ainda vai fazer a do nosso quarto. A gente nem mandou para ela ainda as medidas do quarto, nem nada. Porque a gente não terminou a sala. Porque a gente não terminou nem a sala, nem a cozinha, né? E nem o escritório, na real, a gente terminou. Então, quando você faz uma obra por conta própria e ela dá uma travada, é uma verdade um jogo... Como é que é o nome? Aquele negócio do dominó? Não sei. Uma fileirinha de dominózinhos que tu vai dando de problema. É. Para quem acompanha o nosso Instagram tem um tempo, tem uma época, próxima do início do ano, que apareceu uma cobra no meio do lugar onde eu estava fazendo os móveis. Onde ele estava trabalhando. E aí, cara, aquilo entrou na minha cabeça que eu não consegui mais trabalhar. Travou ele bastante. E aí eu não consegui fazer os móveis que eu ia fazer para a minha sala. Além disso, como seres humanos normais que somos, obra demanda dinheiro. Isso. Cada vez que você contrata alguém ou que você vai numa loja, é mil reais que sai da sua conta para começar a conversa. Fácil, fácil. É do tipo, entrei na loja, ok, mil reais e aí a gente conversa depois. Já era fácil desde sempre. Durante a pandemia do ano passado... Mais caro ainda, tudo. Nossa, inflacionou tudo, foi um absurdo. Todo mundo está fazendo obra em casa, né? Exato. De alguma forma. Então, tipo, nos três primeiros meses da obra, no ano passado, a gente já tinha se programado para fazer o chão. Isso. É porque assim, para quem acompanhou os diários da reforma, sabe que o nosso plano inicial era trocar o chão. Porque a gente estava com o chão estourando por conta do sol, das anos de uso, enfim. A casa vai se deteriorando com o tempo. Então, o nosso plano era trocar o chão e isso. Era isso que a gente ia fazer. A gente não ia fazer mais nada, assim. Porque a gente precisava trocar o chão. Era necessidade e não vontade de ter uma casa mais bonita e tudo mais. Por mais que a vontade de ter uma casa mais bonita fosse uma realidade nossa. Aí a Mayara brotou no meio do caminho e aí... E falou do projeto. Virou uma obsessão ter uma casa mais bonita. Exato. A gente falou, cara, não dá para a gente saber como a nossa casa ficaria e não correr atrás disso. É. Mas tem que ir com calma, sabe? A gente é que nem vocês, cara. A gente tem CNPJ, mas galera que está aí do outro lado, que é empreendedor, sabe como é difícil. É muito imposto, é muita coisa. Então, não é assim, ai, todo o dinheiro que entra para eles, fica para eles ricos, maravilhosos e perfeitos. Nossa, quem dera. Cara, o supra sumo dos criadores de conteúdo que são ricos e que arrumam... Porque é aquela parada. Às vezes a galera tem milhões de seguidores e aí ganha muito dinheiro com publicidade e, além disso, ganha muita parceria de troca. E, além disso, mora com os pais. Então, assim, é uma realidade que a gente se distancia muito. Tanto que vocês percebem, assim, nossas publicidades são extremamente selecionadas. A gente não faz qualquer publicidade para ganhar dinheiro aleatório. A gente precisa que as publicidades conversem com o nosso conteúdo e com o nosso consumo pessoal. E é um percentual, assim, muito variável do nosso mensal, do nosso salário. Exato. E, além disso, quem banca mesmo o mês a mês de a gente fazer o nosso conteúdo é o... O conteúdo é o apoia-se. O apoia-se. Eles que sustentam o conteúdo vivo. Então, assim, vocês sabem que a gente mora no interior, nossa internet é caríssima. A gente gasta R$60,00 por dia para criar conteúdo. E tudo. Site, Instagram, YouTube, TikTok, todos os lugares que a gente está. É. Além do administrativo, entrevistas, reuniões, essas coisas todas. Então, assim, dinheiro sai, gente. Que nem água daqui, que nem na casa de todos vocês. Mas vai mudar isso se tudo der certo. Então, tem conta para pagar, tem tudo isso. E aí, óbvio que a reforma é uma das nossas maiores prioridades da vida. Tá. Mas tem que ter calma. Tem que ter parcimônia. A gente não faz dívidas. A gente investe naquilo que a gente pode. Então, vai rolar a reforma ainda. Ah, esse valor de internet que a Cris falou é muito por causa do BBB. É, também. Porque são lives de, no mínimo, duas horas. Quatro horas. E entrou na nossa semana. E, tipo, são lives grandes que consomem bastante dados. E aí, sexta, tem sempre a cobertura de Falcão e Soldado. É. Que tem live de uma hora e meia, duas horas no nosso canal. Depois, quatro horas de live na Twitch do Mike. Tudo isso, gente, leva a nossa internet embora todos os dias. Porque a gente usa a internet 4G. 4G. Então, a gente precisa ter muita calma, sabe? Nas escolhas que a gente faz. Eu sei que vocês perguntam sobre o Diário da Reforma por querer ver a nossa casa ficando pronta tanto quanto a gente. Mas, cara, na hora que tiver que sair, sempre vai sair, sabe? A gente, de novo, não tem parcerias, não tem empresas investindo, não tem nada que agilize o processo. Somos pessoas normais que nem você. Isso. Então, vai sair no ritmo que sairia na sua casa. É, se você for dono de uma loja de imóveis... Ah, é, quem sabe. Se você for dono, sei lá, de quê? Loja de material de construção, a gente não precisa, nesse momento, de material de construção. É, só para o quarto. Mas a gente vai decorar primeiro antes de ir para o quarto. Então, entre em contato. Vai que. Vai que. Vai que você agiliza o Diário da Reforma. Vai que você é o acelerador dessa Diário da Reforma. Fica aí a dica. Mas, assim, a gente sabe como que a internet funciona e como que as parcerias funcionam. Isso. Então, a gente tem muito pé no chão. É. É isso que vocês precisam entender. A gente trabalha com o pé no chão. Beleza? Beleza. Fábio Marques, 399, perguntou, como anda a maratoxinha para o Oscar? Eu estou indo no meu tempo. Cara, a gente está indo no nosso tempo também. A gente já tinha falado que não tinha grandes preços. A gente falou da principal nata de filmes que a gente já queria falar mesmo. A gente está assistindo os que dá. Mas, assim, vocês não estão dando audiência para esses vídeos. É. O vídeo de Menk, por exemplo, que a gente publicou essa semana, ele está com 400 visualizações. É porque não é da galera mesmo. A galera não está assistindo os filmes do Oscar. Então, assim, para a gente também investir o nosso tempo com o conteúdo que vocês não vão gerar engajamento. Porque é um tempo, né? São duas horas assistindo filme, depois de meia hora até uma hora realmente gravando e produzindo aquele conteúdo para vocês. Porque a gente não edita, né? A gente junta o nosso conteúdo, mas a gente não edita, porque a gente não gosta. Mas, o que é aquilo? Se não é bom para vocês, não adianta uma pessoa perguntar se vai ter vídeo, sabe? Vai ter quando a gente estiver afim de fazer. Exato. Basicamente é isso, até o Oscar, né? E aí a gente vai fazer a live do Oscar. É isso, a gente vai fazer a live do Oscar e é isso, assim. Não tem muito o que... Não tem muito o que entregar se vocês também não dão audiência para a gente, sabe? Mal ou bem a gente tem que ser... É uma troca justa, né? É, nessas horas a gente tem que ser justo com o nosso tempo também. Com o investimento do nosso tempo. Exato. Se para vocês tanto faz, para a gente não faz muito sentido. João Paulo Mageste perguntou, vai ter review do final da temporada de Snowpiercer? Mas só tem cobrança, né? É. É a live das cobranças. A gente não está trabalhando não, quer dizer que era isso. Então, como vocês sabem, nessas últimas semanas... Eu acho que esse tem seu título. A gente não está trabalhando não. A gente não está trabalhando mais. Nessas últimas semanas a gente teve um breakdown de tudo, assim. Uma pausa. Um ano, né, gente? Um ano de pandemia, um ano de saco cheio, um ano trancados em casa, um ano tentando caminhar para frente e não conseguindo porque o mundo está aí estagnado, batendo milhões de pessoas todos os dias. É tipo o Atlas, né? Da mitologia grega. A gente está tentando carregar o mundo nas costas, só que a gente é só uma pessoa mesmo. E aí a gente... A gente é uma pessoa. Exato. E aí a gente fez a viagem recentemente para o Espírito Santo, que deu uma atrasada nos cronogramas. E aí quando a gente voltou, que a gente viu um monte de coisa atrasada e a nossa cabeça estava meio bagunçada, porque, cara, está uma bosta a vida lá fora, de verdade, assim. E está assustadora em diversos níveis. Tem mais pessoas morrendo todos os dias, próximas de todo mundo do que você pode imaginar. É, foi muito cansativo se cuidar fora da nossa bolha de proteção, né? A gente ficou bem neurótico, a gente viu muita coisa que a gente não queria ver. Teve acesso à informação que a gente não queria ter. A gente estava preso numa bolha. E isso estragou a nossa cabeça um pouquinho, assim. Da gente falar, cara, a gente precisa dar um tempo mesmo para o nosso cérebro respirar, né? E aí a gente está fazendo isso até hoje. A gente não tem pressa. A gente sabe que o engajamento de Snowpiercer, por exemplo, na última semana que saiu os últimos episódios, seria muito maior do que vai ser quando a gente publicar. Mas, de novo, a gente precisa se respeitar, né? Ah, a gente precisou desse tempinho. Basicamente é isso. Mas a gente vai fazer o conteúdo do Nuno Percê? Vai, vai. Eu quero assistir o final da temporada. Disseram que foi incrível. Sério? É, disseram que foi bem legal. Será que vai ter Miles e Miles? Crítica Desconstruída perguntou. Se um homem que é alérgico... Ai, graças a Deus, uma pergunta aleatória. Se um homem que é alérgico a amendoim virar um zumbi, o zumbi será alérgico também? Não, porque no D&D, o zumbi, ele não sente nada. Nada. Ele é morto, gente. Ele é um ser que é levado pela sua natureza mais primitiva, que é a fome. Então, ele não sente dor, ele não sente alergia, ele não sente sono, ele não sente nenhuma necessidade básica do ser humano. Com a exceção de Meu Namorado é um Zumbi, que aquele filme é uma aleatoriedade do universo. Mas que a Cris adorou. Mas é muito legal. Não entendo. Ah, é comédia romântica, né? Eu sempre gosto. Quando tem uma pegação, eu falo, opa, pegou minha atenção aqui. Cara, mas não é nem engraçado e nem romântico. É uma comédia romântica que não é... Não, é um pouquinho romântico. É sim. Ah, gente, tem uns beijos, eu tô gostando. Ah, entendi. Eu, Gustavo Underline CF, perguntou. Faça um vídeo... Não, pera, ele pediu. Ah, não, pera. É uma pergunta também. Faça um vídeo falando um pouco da faculdade na qual você e o Panda são formados. Quer começar? A minha faculdade... Na verdade, eu cursei uma faculdade, eu finalizei uma faculdade e iniciei outra que tinha muito mais a ver comigo do que a primeira. Sim. A primeira que eu fiz foi análise de sistemas e eu finalizei ela. Eu trabalhava como análise de sistemas, trabalhei por 13, 14 anos como análise de sistemas e foi muito bom enquanto eu tava cursando. Mas aí entrou o projeto do Coxinha e, na verdade, eu comecei a pensar, cara, eu não tenho base nenhuma de... Pra fazer o meu negócio funcionar, se movimentar. E aí eu comecei a analisar, pensei em fazer administração e aí caiu. Eu vi um livro da Cris quando ela cursava de administração, que era sobre marketing. E aí eu comi o livro. Cris e Kotler. Isso. Marketing para o século XXI. Maravilhoso livro. Comi o livro. Eu amo. Só lia ele. Aí eu falei, cara, eu vou cursar marketing. E aí eu cursei três períodos e tranquei. Porque ele aprendeu o que ele precisava. Eu aprendi o que eu precisava. Esse é o Panda, senhoras e senhores. Eu fiz administração na Rural. E eu sei que tem uma galera ruralina que segue a gente aqui no YouTube. Então comenta aí. É a Rural do Rio de Janeiro, não a da Bahia. Mas perfeita, sem defeitos. Essa universidade, melhor de todos os tempos. Eu sou apaixonada. Se você tem uma oportunidade... Você tá procurando uma faculdade, cara. Vai pra Rural. É maravilhosa. Eu amo. E fiz gerenciamento de projetos na UF. Logo depois que eu terminei, fiz MBA, né? Em gerenciamento de projetos. E a minha estratégia... Eu tava até conversando com o Pando isso ontem, curiosamente. A minha estratégia era fazer conteúdos generalistas. Faculdades generalistas. Porque eu não sabia o que fazer. Isso. Eu queria fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. E não conseguia me decidir. E aí o meu pai falou, cara, a administração vai te dar uma base pra qualquer coisa que você quiser seguir na sua vida. Porque ou se você for trabalhar pra alguém, ou se você for ter o seu próprio negócio, a administração é uma boa base pros dois. E é mesmo. E aí eu fiz. Terminei a faculdade cinco anos depois e pensei, ainda não sei o que fazer da minha vida. Fui fazer gerenciamento de projetos. Porque o que quer que eu trabalhasse, como diria meu pai, serviria como boa base saber organizar um projeto e gerenciar um projeto. Exato. De qualquer forma. Então eu fiz isso e aí trabalhei durante dez anos, se eu não me engano, no mercado corporativo, empresas e tudo mais. Meu último trabalho antes de assumir o coxinha foi num porto. Eu era analista de planejamento de navio. Olha isso. Exatamente. E aí agora eu crio conteúdo pra internet. Tá, meninas? É isso. A Cris fazia planilhas de encaixar placas de aço no porão de navio. Olha isso. E eu precisava... E cara, era muito legal, né? Eu me diverti. Era? Eu tinha que conversar com o comandante dos navios sobre o planejamento dos porões. Era muito legal. Sofri machismo de um comandante indiano. É, mas isso já fica pra outro vídeo. Quando a galera perguntem sobre isso aqui nos comentários... Não foi legal. Não foi legal o machismo em si. Não, é. Mas você enfrentou. A galera que trabalha em área portuária sabe, né? É um dos lugares mais machistas do mundo. É. Porque eles continuam com a mesma filosofia dos piratas, de que mulheres não são bem-vindas. No navio. Exatamente. 2021 e eles continuam assim. Bom. Mayara Vitor se perguntou. Vai ter maratoxinha de Doctor Who algum dia? Algum dia pode ter. Algum dia pode ter. A gente, na verdade, não assistiu só a última temporada da Diogo. Da Doctor. É, da Wittaker. E é isso. A gente precisa botar em dia só. A gente só não assistiu. Mas tem no Globoplay, não tem? Tem no Globoplay. 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 Anderson Linhares perguntou. Qual o maior desafio na mudança de 19 para 20 anos que vocês tiveram? E indo para a terceira década de vida. Não, indo para a terceira década de vida. De 19 para 20 anos? Eu sei qual foi o meu desafio. Pode falar o seu. Fala aí o teu. Então, eu estava na faculdade nesse período. Eu também. E eu tinha namorado e minha adolescência inteira. Uma pessoa só. E eu terminei para ir para a faculdade. Porque não dava, porque é abusivo. E aí... Que também é papo para outro vídeo. E aí... Eu... Nesse período aí... O meu maior desafio era descobrir quem eu era. E eu lutava muito para isso. Quando eu estava na faculdade. Sabe? Eu queria saber quem eu era sem ser a namorada de fulano. Porque na cidade que eu morava, que era Volta Redonda, meio que todo mundo conhecia fulano. E aí eu era a namorada de fulano. Eu não era a Cris. Eu era a namorada de fulano. Que fulano era famosinho, entendeu? Fulano tinha... A Cris namorou o famosinho da cidade. Não, é. É aquelas pessoas que se acham, tipo... Os maiorais. Os maiorais da cidade. Enfim. Não era, né? Não era. E... Eu era, tipo, na escola. Eu era a menina que veio... De outra cidade. De outra cidade. Porque... Eu só fiz o segundo grau. Você era a protagonista do filme de adolescente. É, tipo, eu era a menina que... Namorava o famosinho da cidade e veio de outra cidade pra essa. Nossa, total o roteiro. E, tipo... Tanto que a minha irmã... Quando eu me formei, a minha irmã virou pra mim e falou assim... A tua irmã era irmã do Joel. Ai, graças a Deus. Não, a minha irmã falou, graças a Deus. Eu falei o quê? Ela, pela primeira vez na vida, eu não vou ser a irmã da Cris. E, cara, isso era uma síndrome nossa, assim, sabe? Eu ficava incomodada com os rótulos. E ela ficava incomodada com os rótulos que ela recebia. De sobra, assim. E aí, a gente tava muito feliz nesse caminho. Tipo, eu falando... Caraca, eu também tô muito feliz. Tchau. Ó, o meu desafio de 19 pra 20, eu tinha começado... Eu tava estagiando... Eu estava trabalhando e tinha alterado. Eu era estagiário e mudei pra funcionário de programação. E aí, é a parada de se conhecer mesmo. Era o maior desafio é você se conhecer. Sabe quem é você no mundo. Eu comecei a ganhar meu próprio dinheiro, a pagar a conta, a sair no final de semana, sexta-feira, quinta, sexta-feira, a sair com meus amigos e voltar de madrugada pra casa. Acho que esse ano não vai ter muito isso, tomara. Se você tiver entre 19 e 20 anos, não vá pra balada ainda. Não vá pra balada. Guarde só um pouquinho. Eu sei que é difícil. Você não é imortal. É, é. E os hormônios, eu sei que explodem. Explode. É, não é imortal mesmo. É muito hormônio. Mas guarda só um pouquinho. Ah, eu também queria. Esse era um dos desafios, entender como gerenciar meus hormônios. Isso. Era um desafio. Ah. Mas é isso. Aproveite essa década dos 20 anos pra se conhecer. Sim. Pra aprender a respeitar algumas coisas, alguns limites, pra conhecer os seus próprios limites. Sim. É isso. É se conhecer. Tinha uma coisa, quando eu fui... Fique vivo. Quando eu tava quase fazendo 30 anos, eu lembro uma noite, assim, a gente já tava casado, eu tava aqui, e tipo, antes de dormir assim, eu virei pro pano e falei, sabe uma parada que tá me esclarecendo aqui na cabeça? E aí já é um papo que pode ajudar a galera que tá entrando nos 20, mas certamente ajuda quem tá chegando aos 30. Eu virei pra ele e falei, cara, é muito doido, assim, que tá passando pela minha cabeça todos os meus planos e tudo que eu quero fazer da minha vida e tudo que eu ainda quero visitar, ver, conhecer e tudo mais. E que eu achava, no início dos 20 anos, que eu precisava cumprir logo. Eu tinha uma pressa muito forte pra fazer todas as coisas que eu precisava fazer. Tanto que, dos 20 aos 30 anos, nessa década que eu vivi, nessa terceira década da minha vida, eu apreciei muitas soluções de coisas e muitas resoluções de coisas. E aí, quando eu tava chegando nos 30, eu falei, mas pra que que eu tô com pressa? Se eu continuo sendo a mesma pessoa. Mas não adianta, Cris, falavam pra gente o tempo todo, tipo, desacelera, vai com calma. Não adianta, a galera vai tá acelerada mesmo. Pode ser que tenha alguém que fale, ah, tá bom, então, vou relaxar. Estou fazendo 20 anos e vou relaxar agora. Exato, seria incrível, relaxe. Porque vai dar tempo. Tipo, conselhos, assim, curta essa década. Isso. Porque ela é uma das melhores da sua vida. Primeiro que todo mundo já te considera adulto, isso é muito legal. Mais ou menos. Não, isso é muito legal. As exigências, elas são menos imaturas, até da sociedade com relação a você. Isso é gostoso. As pessoas entendem... A exigência também, pra você evoluir, né? É, as pessoas entendem que você tem respostas, porque você é uma pessoa mais madura já. Por mais que ainda não tanto, mas já é um pouco mais do que na adolescência. É, a sua opinião... Importa já, sabe? Os primeiros boletos chegam aí durante essa década, então é legal você aprender a se gerenciar pra não chegar aos 30 cheio de dívida. É, e uma parada importante, você não é obrigado... A nada. A saber qual é o seu futuro. Ah, sim. Não é obrigado. Não é, gente. Você não precisa ter o emprego ideal nessa década. Você não precisa já estar, tipo, sabendo tudo que você quer. Casado, com o filho. Não precisa. Eu acho, sabe? Cara, você vai ter que decidir duas vezes na sua vida o que você vai fazer. É quando você fizer próximo dos 35 e quando você fizer 50. Exato. Não é agora. Não é agora. Curta aí seus 20 e poucos anos e, assim, saia pra balada, saia pra shows. Depois da pandemia. Sim. Saia com os amigos, saia pra shows. Aproveite que você consegue ficar 48 horas acordado feliz. É. Sem o seu corpo sentir nada. Enfim, se eu posso dar um conselho pra você que tem 20 anos ou 20 e poucos anos é... É que faça tudo isso depois da pandemia. Meu Deus, tudo bem. Já deu pra entender. Para de ser pesado no vídeo. Curta essa sua década dessa sua vida. Porque ela é muito boa e ela não volta. Então, curta que é muito bom. Sim. É, vamos lá. Fábio Zanol, 1980, perguntou. Chuchu ou abobrinha? Abobrinha. Abobrinha. Chuchu não tem gosto de nada. Mas é muito bom. Eu fui pesquisar no Google quais são os benefícios do chuchu e, cara, é absurdamente maravilhoso. É, mas recheio uma abobrinha com carne moída e ricotinha. Hum, hum, hum. Thou Rose. Thou Rose. Eu nunca sei falar isso. É Thou Rose. É, falou. O que vocês acham de séries antigas, tipo Xena, Lost? Eu amo. Todas. A gente se conheceu por causa de Lost. Na verdade, a gente aumentou a nossa amizade de conversar sobre Lost. É. A parada de a gente conversar sobre série nasceu com Lost. A gente já contou 30 vezes essa história, gente. Luiz Guerra Neto falou, três filmes que gostam de reassistir. Todos os Ela Dança, Eu Danço. Nossa. Todos. Diário de Uma Paixão. Nossa. E... Todos os Harry Potters. Não. Ah, e todos os Crepúsculos. Não, são três. E todos os Star Wars também. E todos os Senhores dos Anéis. Ah, e você tá matando os meus. Não importa. Sendo bem honesta. Todos os Rock e Balboa. Todos os Rock e Balboa, sim. É muito bom. Três. Ah, para. Três. Três filmes. Ai, até piada isso. Flashdance, eu amo Flashdance. É, Flashdance. É muito bom. Você? O Senhor dos Anéis é maravilhoso. Você já falou tudo também, né? Caio Brasil. Sentimentos de Abril. Sentimentos são... Caraca, a gente ia muito a uma gêmula. Aqui, meu aniversário, né, gente? Exato. Dia 23 de abril. Nesse momento, faltam 19 dias para o meu aniversário. Sim, eu faço contagem regressiva. Lá no nosso Instagram. Vai nos stories. Eu tô sempre fazendo contagem regressiva lá. É o melhor mês do ano. Por quê? A gente tem um fake outono no Brasil. Eu amo. É a minha estação do ano favorita. Eu vivo dois outonos. O nosso e o do Hemisfério Norte. Queria ver se teu aniversário passasse no inverno. Você também. Ah, eu amo inverno porque é frio. Não, eu ia amar o outono sempre. Outono é a melhor estação. Tem a melhor paleta, as melhores comidas, as melhores comemorações. Mas sabe por quê, né? Outono. É sempre igual. As folhas caem no quintal. E não é você que limpa. Então, eu amo outono. Eu vivo os dois. Sim. E eu tenho o privilégio de ter o primeiro outono no meu aniversário. Então, assim, feliz. Meu aniversário é feriado. Feliz dois. Mas o quê? Feriado no Rio de Janeiro é dia de São Jorge. Para quem não sabe. Isso. O nome da Cris ia ser Georgina, mas a gente já falou isso em outros vídeos também. Nós já falamos em outros vídeos. E o meu sentimento em abril é sempre de muita alegria, muita felicidade. Eu amo fazer aniversário. Eu amo mesmo. Como eu falo sempre para vocês, quando todo mundo pergunta a minha idade, eu sou muito mais velha do que minha idade física pode mostrar e a minha... Estou conservada. Não, não é isso. É mais velha de alma mesmo. Não é fisicamente, não. Eu sei que a minha alma é antiga. Eu sei disso. Eu sinto isso na forma que eu enxergo o mundo e na forma que eu encaro a minha vida. Então, todos os aniversários que eu estou vivendo agora, como Cris, nessa vida, casada com panda, trabalhando aqui, conversando com vocês, são motivos de se comemorar. É, se a Cris sente que a alma dela é velha, a minha alma é tipo a avó da Cris. É muito antiga. É verdade. É. Mas assim, os sentimentos de abril são os melhores possíveis. Eu não tenho nada para falar. Mesmo com esse caos acontecendo do lado de fora, eu ainda continuo transformando todo a minha alegria de viver em votos para que o mundo melhore cada dia a mais. Afinal de contas, cada um tem que fazer somente a sua parte. É o seu quadradinho. Exato. Se você for perfeito no que você faz, você já está fazendo o máximo possível que você tem que fazer para a sociedade. Isso. Preocupe-se com o seu. Isso. Cuide do seu. Isso. E não se afete pelo externo. E faça votos para que todo mundo também esteja fazendo a sua parte. Exatamente. É isso. A gente tem que fazer a nossa parte. É ela que a gente tem que administrar. E você, quais são os sentimentos de abril? Cara, eu aprendi a gostar muito de abril porque se torna realmente um mês maravilhoso do lado da Crite. É maravilhoso. Tipo, todo dia é muito diferente. É muito bom. É muito saboroso. É muito confortável. É muito carinhoso. Delicinha. Nainai perguntou. Gostam de boneca russa? A gente tem vídeo no canal. Tem. Vou deixar aqui na descrição o vídeo. Lá a gente descobriu o que achou da série. Diário Galáctico. Nat falou. Quais são os critérios de avaliação de vocês para uma produção cinematográfica? Gostamos ou não gostamos? Exato. Eu acho que assim, às vezes a produção é maravilhosa, mas não conta uma boa história. É. Não envolve. Faz você se perder. O meu termômetro é. Eu sinto vontade de pegar no celular durante essa série ou esse filme? Isso é bem termômetro mesmo. Se eu sentir é porque não é tão bom assim. Cara, a gente trabalha com o nosso sentimento, sabe? Eu entendo a galera que está na internet sendo profissional do cinema, profissional da televisão e tudo mais. Mas assim, a gente, como a gente falou, a gente fez faculdade de outras coisas. A gente trabalhou no mercado que teoricamente seria o nosso mercado profissional durante muito tempo. E a gente não era feliz seguindo procedimentos, protocolos e cumprindo o by the book, sabe? Aquele negócio de... A cartilha. É, temos a cartilha e a gente tem que seguir essa cartilha porque é o que manda o figurino. Então, eu odeio seguir regras. Sim. Se eu fosse um crítico de cinema, eu acho que eu ia me desrespeitar muito. Sim. Porque tem que seguir uma cartilha e conversa com o nicho de pessoas que eu não gostaria de conversar. É isso. Não gosto. Quando aparece pessoas exigindo uma crítica, eu nem quero conversar com essa pessoa. É isso. A gente, quando decidiu trabalhar com entretenimento, com cultura pop aqui no YouTube e em todos os lugares, a gente decidiu falar o que a gente conversava na mesa de bar, sabe? É. Então, é o que a gente trouxe para a internet e nós somos fiéis a nós mesmos. Isso. Apenas a isso. É. João Gomes falou, se o pato perde a pata, ele fica viúvo ou manco? Ele fica um viúvo ou manco? Ele vai perder as duas patas? Eu me impressiono de você dar atenção nesse nível aí. Ué, mas ele fica manco ou viúvo? O que que tu acha? O pato não tem pata. Tem o quê? Quando você vai nadar... Óbvio que ele tem pata. Só se for um pato casado, porque quando você vai nadar, você coloca a mais, o snorkel, você coloca a mochilinha com o cilindro e você coloca o quê no pé? Pé de pato. Não é pata. Ele fica viúvo. Minha cabeça explodiu. Fábio Marques perguntou, como vai as plantinhas? Estão grandes, mas estão sendo alimentos de lagarto. Todo dia aparece uma lagarta, cara. Aí eu parei até de postar. Então, mas eu acho que é a estação, né? É, galera. Só conta esse mês. Mas é muito, tipo, é muito bonitinho, porque assim, as lagartas estão se preparando para se tornar borboletas na primavera. É, sim. Então, eu fico meio assim, porque, cara, daqui a alguns meses, as plantas não vão morrer. Eu não estou deixando comer todas as folhas. É. Mas, cara, vai ser uma primavera muito bonita. Vai, vai. Pois é. A gente está empolgado. Cheio de borboletas. É aquilo, né? Quando você planta uma plantinha no apartamento, você tem as adversidades de não estar na natureza. É. Que é sombra, às vezes pouco vento, pouca água. Tem muita coisa assim. Quando você está na natureza, você tem as adversidades da natureza. Isso. Porque, cara, convenhamos, o planeta Terra... É tudo perfeito, mas existe o predador natural. Não, mas convenhamos, o planeta Terra, ele dá as plantas dele aí. É. Tu olha para a floresta, as plantas estão ali. E a gente sabe que lá na floresta tem todos os bichos possíveis predadores daquilo ali, mas ele dá o jeito dele de continuar fazendo existir. É. Chove, faz sol, faz sombra, e as plantas vão vivendo e sobrevivendo. Sabe uma parada aqui? Mas quando a gente planta seres humanos, a gente não tem esse gerenciamento da natureza. É, para quem não sabe, eu tenho um montão de macieiras para plantar, né? Porque eu plantei, já estão grandinhas e tal. Então não faz ainda. É, e já está chegando o momento de botar no chão. E aí, o meu sonho é crescer, nascer as maçãzinhas. Isso vai demorar muitos anos. Dez anos. E aí, quando nascer a maçã, eu quero ver a cena de desenho, de sair uma lagarta do meio da maçã, assim, com a cabecinha para fora. Não duvido, porque tem um pé de goiaba aqui também, que tem os bichinhos dentro, né? As lagartinhas. Que é delas, a goiabeira, a gente nem come. Porque, caraca, elas se empolgam. Mas é aquilo, quando você mora no meio do mato, igual a gente mora, a percepção de plantar e perder ou não aquela vida que você plantou é muito diferenciada. Exato, é. Porque a gente sabe que, às vezes, o que a gente plantou no vasinho e que está ali fora, aquilo ali só serviu de polinização para algum bichinho, sabe? Às vezes, a função daquilo ali não é nem virar uma árvore, é apenas servir de a gente para a própria natureza. Então, a gente não deposita tanta fé. Eu sei que tem galera aí de apartamento que bota nome no vasinho, bota nome na planta. Não. Cara, a gente bota nome nos cachorros e acabou, é isso. Mas nada tem nome. Mas se vier um bicho comer o cachorro, a gente deixa, por causa do ecossistema. Não, não deixa não, cruz creda. É isso, separei essas perguntas porque eu achei que eram legais, né? De cobranças e cobranças. Ah, é tão leve responder perguntas assim. Pois é, comenta aí se você tem mais alguma dúvida sobre nossas últimas semanas, sobre nosso 2021, o que a gente vai fazer da vida, não sei. Enfim, vamos conversando aí nos comentários. Em breve a gente volta com mais conteúdo. Essa semana não teve vlog, na verdade, nas últimas duas semanas não teve vlog. Muita gente mandou inbox no Instagram essa semana perguntando. Mas é porque a gente realmente está trancadinho em casa, olhando para a televisão e tentando só, tipo, ler um livro, relaxar, jogar um jogo, tentar esvaziar a nossa cabeça desse caos que está acontecendo lá fora. Jogar um jogo? Você está jogando um jogo. Eu tive uma ideia. Eu espero que você esteja se cuidando e cuidando dos seus. Obrigada por ter assistido até aqui. Feliz Páscoa, para quem é de Páscoa. E feliz primeiro final de semana de abril, para quem é de primeiro final de semana de abril. Boas inovações. Beijo. E até a próxima. Tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.